Ai, olha, Britney, esse negócio do Pabro agora, esse negócio de previsão, você tá me lembrando até o xamã que eu fui. Tu foi no xamã? Foi. Pra quê, mãe? Queria o quê? Descobrir teu futuro? Não, pra ele ver a chama do meu furo. Olha, Britney. Graças a Deus, o Pabro encontrou um caminho certo. Mãe, caminho certo do Pabro é a prisão. Não, querida, agora é a previsão. Ah, tá. Tô trabalhando com previsão. Tá, tá bom, mãe. Vai acreditando no Pabro, tá? Sabe o que eu acho? Ia melhorar muito a tua vida se você passasse a contar com a ajuda do meu pai. Pra quê, Britney? Teu pai um dia desse foi levado pelo Samu porque tava com saudade. Saudade de quem? Do meio fio, porra. Aí tava falando, ah, não, viveu um soro achando que era cachaça, porra. Agora, a minha sorte, que eu tenho de consolo Moreira, porque ele não funciona, aí eu tenho que usar o consolo. Ô, mãe, eu não tô acreditando, mãe. Ô, mãe, tu usa vibrador. É a melhor coisa que ele te dá prazer, você não precisa ligar no dia seguinte. Eu adorei a dica. Que ótimo, tem mais uma dica pra você, viu? Não prestarás atenção na porra da conversa dos outros, vaca. Ai, graça, que grossa. Não precisais ser tão grossas assim. É, grosseira. Tá, fui pegar só um alho que eu tô precisando pra botar no feijão. Depois eu te pago. Ó, vou cobrar, hein. Mas deixa eu falar que minha língua tá coçando. O Pablo esteve aqui e me contou tudo do novo negócio. Tá mudado, não tá? Tá, tá mudado. Eu sou grata pelas mudanças que Deus está imputando na vida dele. Fiquei sabendo de uma coisa do escritório dele na sua casa, né? Você parece que você sabe mais da minha vida do que eu mesma. Que curioso. Será que eu tenho o dom da previsão? Não, tenho o dom da fofoca. Ai, gente, sinceramente, eu não tô conseguindo cair nessa. Nossa, eu não tô, cara. Eu acho assim, se o Pablo fosse bom na previsão, ele ia conseguir prever as cagadas que ele se mete. Eu não quero você falando mal do teu irmão na frente de ser menada as puxinhas. Nossa, que absurdo. Olha, sinceramente, baixa a tua borinha. Eu tô aqui tentando ficar animadinha, mas tá difícil pra mim, tá? Hoje eu tô azeda, você não tá vendo a minha cara? Nossa, essa cara de todo dia? Pelo amor de Deus, não há diferença. Querida, pra mim é azedo. Pra mim era o caldo, porque mesmo azedo ainda dá uns caldo. Mãe, eu tô falando sério. Poxa, eu não tô conseguindo engravidar, eu tô triste. Nossa, você vai estar alegre, porque a mistura sua com o Wilson vai dar merda, porra. Você não vê a ajuda aí do menino, o Pablo, meu filho, porque ele vai te ajudar com essa previsão dele que tá fazendo? Será? É verdade, Brite. Eu até marquei a hora com ele, sabia? Tô querendo saber do meu futuro. Casou com o canário? Merda, porra. Por que tem que se meter? Nossa, o momento tá muito louco. Que agressiva. Agressiva consciente. Tá bom. Eu tô, era o meu telefone. Quando o meu telefone tocar, Brite, deixa que eu domino a estratégia. Ai, difícil, né? Oi, Pablo. Está faltando papel higiênico no escritório? Compra, porra. Tá bom. Ô, Brite, vamos pra casa, Palmo. Tá, depois eu te conto. Eu não quero papo com ela. A gente conversa. Tá bom? Não vou conversar contigo, não, querida. Não quero mais papo contigo, porque eu não me dou com piranha.